Extrato Continuação do audio tutorial R L L Está Mateus Ih, Jesus Isto é muito complicado, se não acreditem I R De certeza que existem outros E ainda fui-me apanhar o Batwins M I R L I Snake skin M Wow, vamos apanhar Mas se calhar agora ir para lá até vou apanhá-los Sem querer E acho que a mistura mais uma vez Não vai ser grande coisa I Snake skin Não consegui acertar no I E ainda apanhei a pele da cobra Oh, minha Nossa Senhora M Dragon drudge I R L I Conseguimos o I Agora vamos tentar o N N I I L I N N R Cadabra Ai, não digas que é má Não digas o dia Just Wine Just Wine Consigimos ganhar pontos, pessoal E isso só o vinho A mistura que eu fiz Faltando, digamos, dois dos ingredientes Fizemos vinho Isso dá alguns pontos I I High of duty R Mas não perguntem qual foi a mistura Porque eu não sei M Como vocês viram, eu já apanhei mal a bola que começou a rodar Apanhei logo o Batwings M Dragon drudge I Agora já acendi o M Agora vou acender o I Se me deixasse Tomara que não toque em nada Não tocou nada Ótimo Isto aqui, este laboratório tem que ser intrusivo I I Dragon drudge Ai, apanhei o Dragon Neste momento se não apanhasse mais nenhuma I Até conseguia Ui Ai, adiu Consegui uma bola extra Mas eu fui apanhar o Ré do I Do olho Esquisito Que eu não sei De que é que é aquele olho Se é que é um olho de qualquer coisa Vamos apanhar aqui o R Nós também podemos continuar a ganhar pontos aqui Sem acendermos a magia Mas o O O A pica de jogo É, nós íamos acendendo E fazendo as misturas Do Disto aqui Mesmo que dê barraca M I R R Vamos agora voltar outra vez ao orbe Está no centro Aqui é o tipo Este olho distinto Parece magia É o tal orbe Mas eu não acertei agora M I R Agora acertei, acho eu Não, também não Já perdeu mais E só falta apanhar uma E já vou perder outra vez mais uma bola M I R Vou tentar acender o L daqui Normalmente não gosto de acender da esquerda para a direita Mas vou ignorar isso Mas vou ignorar isso Vou mandá-lo espaciar Uma vez que também já não tenho nenhuma experiência L Que as coisas correm bem Portanto Cacalixe M I R L E agora só falta acender o L E E E Só ficou a faltar apanhar a pele L Da cobra I Snake skin N Não consegui acertar no N por cima E tinha que apanhar ainda por cima Todos os ingredientes Já sabem que vai que vai acontecer Ele vai dizer assim Oh dear Oh meu deus Que vai mistura I N Vamos para o N Abracadabra Oh dear Oh dear E pum Perdi a terceira bola Pessoal Eu vou tentar jogar mais uma vez nesta mesa Eu acho muito interessante Pessoal E vou terminar este audio tutorial Só jogando um bocadinho mais nesta mesa Porque eu acho muito divertida E eu acho que vocês também depois podiam completar este audio tutorial Dizendo quais são as melhores misturas que vocês já conseguiram nesta mesa E eu por acaso vou gostar aqui com o Escape Eu por acaso já descobri que as duas primeiras dão uma extra bola Uma bola extra Mas ainda não consegui mais nenhuma M M Agora vamos acender o E M E E E Não é Vamos agora acender o R M E R R Já acendemos o R Agora vamos acender o L M E R L L Agora vamos acender o M E R M R M E E M R E R E L E E M E Vamos fazer a mistura pessoal, o que dizem? A pele de cobra com o olho de coruja, vamos tentar Apanhar o olho de coruja agora E agora vamos tentar fazer a mistura A ver o que é que dá a pele da cobra Com o olho de coruja Com o olho de coruja E enganei-me Já tem 3 ingredientes em vez de 2 Eu queria só fazer aquela experimentação de 2 Vamos ver o que é que vai dar A mandíbula R Rat tails M Por acaso é mesmo o I que eu acho que vai ser aqui Vai ser aqui uma mistura Ai ai R Rat tails M Estes 3 ingredientes Deu Eu não sei o que é que é mas cheira muito mal Mas não perdemos bola pessoal Eu não disse Já apanhei sem querer o bat wings M E I 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 Ai ai... Eu acho que se fizer a mistura agora não vai correr muito mal. I... I... R... L... I... Snakeskin... M... Não fez a mistura... M... I... I... R... L... I... Snakeskin... M... Hocus... Tocus... Eu acho que não vai correr mal. Ou vai? Que dizes minha língua? A puff of smoke! Ah bocado... Um puff de fumo! Viste? Conseguimos um puff de fumo pessoal. Não dá grandes pontos. Mas também não nos estraga a vida. M... Tentei o M mas falhei. M... Tentei o M mas falhei outra vez. M... Tentei o M mas falhei outra vez. Vamos lá. M... 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 Agora consegui acertar o M. Agora vou tentar o E. Que ele diz I. M... I... 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 Já conseguimos o I também. Muito bem. Até agora só apanhámos o Batwing se não está nada mal. M... I... R... 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 R...